Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me enganei Mas digo o que eu disse No bichiquinho assim O resto é seu Meu canelíus pode guardar As sobras de tudo que chamam As sobras de tudo que foram os nágros As marcas de amado nos nossos pensais As nossas melhores lembranças E aquela esperança De tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança Você pode enganar Ou deve ter Mas devo dizer Que não vou me dar O enorme prazer de viver Não vou chorar Nem vou me cobrar Pelo seu estrago Pelo peito Tão dilaserado Aliás Aceite-me ajuda No seu futuro amor No arco dela Devolvo-me linda Que você me tomou E nunca errou Eu bato o portão Sem fazer a noite Levo a carteira De identidade Como a saideira Muita saudade E a leve pressão De que chamar-te Aliás Aceite-me ajuda Seu futuro amor Seu futuro amor No arco dela E o povo nele linda Que você me tomou E nunca errou Eu bato o portão Sem fazer a noite Levo a carteira De identidade Com a saideira Muita saudade E a leve pressão De que chamar-te Eu bato o portão 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 A próxima música Importante do nosso repertório Na verdade Todas as músicas São importantes Caso contrário Nós não teremos Escolhido Para fazer parte Do repertório Mas essa música A música nos acompanha Há muitos Há décadas Na verdade Nós cantamos Essa música Na campanha Na campanha pela amnistia Como os nossos companheiros Viveram exilados Proibidos de viver No seu próprio país Cantamos essa música Na campanha Na campanha pelas diretas E vamos continuar cantando Em forma de oração Para que Deus Nos ilumine Nos ilumine Nos dê sabedoria Ilumine os nossos governantes Para que haja Para que haja uma virada Nesse jogo Para que haja Menos desigualdade Para que se invista mais Na cultura Para que se invista mais Na educação Para que a gente Não continue Intervendo Tantos jovens Para droga Por falta de oportunidade Obrigada O humor do sol Traguei no barrilhado Todo o que eu sei E libertar Da areia preta Do arco-íris Cor de sangue 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 Carinhaca, supereço, supereço Enxatuto em palma é melhor do seu Não tem mais perigo, digo, já não sei Se ela está com medo, sonho, só não sei O sol não adivinha Baby, é uma grelinha, mas o sol não agitinha Baby, é uma grelinha No coração do Brasil No coração do Brasil No coração No coração No coração No coração do Brasil Um beijo mesmo Bem como melado, decorado, cor de rosa O sonho seu Vem dos lugares mais distantes Terra dos gigantes Super homens Super Trumps Super Carioca Supereço, supereço, supereço O sonho sozinho O sol não adivinha Baby, é uma grelinha Mas o sol não adivinha Baby, é uma grelinha No coração do Brasil Baby, é uma grelinha No coração do Brasil Baby, é uma grelinha No coração No coração No coração No coração do Brasil 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 Se alguém quer matar-me de amor Que me mate o espaço Vem do compasso Vem junto ao passo Do passista da escola de santa Do lado do estácio Estácio, há alguns sentidos Dos erros que faço Trago num traço Faço num caço O amor da morena maldita Domingo no estácio Fica um lanço, um lanço a dor Validei É um dia de paz Solta o ódio, mato o amor Validei Eu já não penso mais Se alguém quer matar-me de amor Que me mate o espaço Bem no compasso Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista da escola de santa Do lado do estácio Vocês não acham que esses meninos prometem? Eu não acho Eu acho Não acho Que esses meninos Se eles continuarem arranhando assim Mais ou menos Chega lá Deixa eu ver se tem escada aqui Não, né? Esqueci de ver Antes de começar Não tem escada não, né? Não, né? É muito alto? Luz na plateia Por favor Obrigado Olha quantos cabaneiros Dá pra acender a luz da plateia? Isso não estava combinado Se não der, tudo bem Não dá? Luz Aperte os cintos Que o iluminador subiu Já viram? Se viu Aperte os cintos Que o piloto subiu Ah Contou Aperte os cintos 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 Quando você me encontrar Não fale comigo Não olhe pra mim Que eu posso chorar Quando você me encontrar Não fale comigo Nem olhe pra mim Que eu posso chorar E quando choro Tenho soluções E os soluções Travam minha garganta Além de seus imensos De papel E se desfazem Quando moram Meus olhos Que tão vermelhos E rentados Eu ainda Não comprei Meus óculos escuros Quando você me encontrar Não fale comigo Nem olhe pra mim Que eu posso chorar Quando você me encontrar Não fale comigo Nem olhe pra mim Que eu posso chorar E quando choro Eu sou luz Eu sou luz E quando crer Eu quero ser Não fertilizados E nem olhe pra mim Não comprei Meus óculos escuros Tofens artet Meuً contain Você morreu Com conviction O que é meu Shore Você quer Se tiver Eu é. Eu Wand Eu ainda E quando é minha Segurança Eu am kilograms ваш Eu ainda não ousa O que é minha Quando você me encontrar, não fale comigo, nem olhe pra mim Que eu posso chorar Quando você me encontrar Que eu posso chorar Eu posso chorar Eu posso chorar Quando você me encontrar Eu posso chorar Eu posso chorar Eu posso chorar Não fale comigo, nem olhe pra mim Eu posso chorar Eu posso chorar Eu posso chorar Quando você me encontrar Eu posso chorar Eu posso chorar Eu posso chorar Eu posso chorar Amém.